Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, Salmo 65. Aclamemos ao Senhor, que a nossa vida fale por si, que também a nossa boca proclame o Senhorio de Jesus. Que aclamemos os feitos que nós lemos na Sagrada Escritura, e que aclamemos também aquilo que em vida nós já presenciamos. Nós já fomos testemunhas na vida de muitas pessoas e também na nossa. Portanto, aclamar o nome do Senhor é um dever e um prazer a cada um de nós. Quando nós nos dispomos a colocar os olhos nas graças do Senhor, mesmo entre as dificuldades, entre um cenário não tão favorável assim, mas ali nós descobrimos a mão de Deus, a misericórdia de Deus. Sim, ali nós começamos a fazer com que os nossos lábios proclamem, mesmo em meio a guerras, a doenças, a pandemias, nós proclamamos o soerguimento de cada ser humano diante da misericórdia e da força de Deus. Por isso, nós podemos aclamar, aclamar o nome do Senhor Deus, aclamar, ó terra inteira, os benefícios que recebemos do Deus que nos ama. Salmo 65 Vem comigo, acione as notificações, se inscreva no meu canal, e me ajude a chegar a mais pessoas deixando aqui o seu comentário e espalhando nos seus grupos de WhatsApp. Eu conto com você.